Semana assim eu pergunto pra mim se a gente já for musical, eu falei que não, a gente faria só a camombrada e a missa. Mas aí Deus vai preparando, Deus vai empilhando e... Chegou aqui Djalma, mas o César fez o forró de vaqueira, né? Eu pedi pra ela que ela segurasse o sonhado às 20 horas. São 21 horas, a gente já passou de uma hora, né? Do tempo que eu pedi pra ela aí, a gente tem que honrar, verdade? A menina é uma guerreira, é uma lutadora, é uma pessoa que faz eventos em Itabi. Acusta o comércio e traz amigos, tá joia? Então a gente para por aqui, mas a gente pede a vocês, se puderam, podem passar pra outra praça, que tem mais dois musicais lá, tá bom? Vocês serão todos bem-vindos, tá joia? Itabi é a casa de todos e a gente quer compartilhar esse momento com todos. Inclusive eu quero aproveitar o momento e convidar vocês que agora é dia... Dia 12 de outubro, né? Vai ter o passeio de cavalo das mulheres, né? Saindo o povo do Lagoa Redonda pra Itabi. Sejam todos bem-vindos. Uma das organizadoras incentivadoras aí. Então nós vamos fazer o seguinte. Pra gente... Vou pedir permissão a Silvio. Silvio, você permita só mais duas musicais pra eles, tá joia? Então é isso, gente. Itabi é isso e a gente é amigo e a gente mexe a camisa no outro. Tá bom? Djal, se você puder, faz só mais duas. Tá joia? Pode sim. E a gente depois desinterace. Com certeza. Mas ela já subiu aqui em cima. Ela vai ter que convidar o pessoal pra ir pra lá, né? Eu vou fazer só mais duas, né? Pra também não atrapalhar as duas musicals que tem lá em cima. Mas as duas que eu vou fazer vai ser especial. Tá bom? Vocês vão gostar. Não. Não tem nada. Não tem nada. É o chamado. Não tem nada para receber. Não tem nada para receber. Tá isso. Aí, ó. É a graça aí que ele vai mandar agora. Viu? Seu pedido é uma ordem. Viu? Tá fazendo dos randos aqui? Domingo está leidado, parceiro do senhor Poeta nasce na terra, tem outro comportamento Meu cabelo todo em dó, pelo depois Desenvolvendo para onde você vê mais do que mesmo, não vem De camisa aberta o vento e o sol pegando a cara Há um dia que eu saquei, nem o maiano falo que está vendido Como se gosta de cuidar Eita que jovem, agora começou E quebra que vem com o rato, chiqueiro pra galinha E em jovem ganhou, sou pela grama da verdinha Que eu vou gritar de castela e o de pai de sardinha Poeta nasce na terra, tem outro comportamento E vai aí a buscar, volta a nossa entrega E a merenda é a puxura, e recora que nada a ver Se eu quiser que me vejo, é muita severa Foi criado na correnta, na cozinha dos meus pais Carreguei a correnta, é isso que come mais Pois é, vem com a correnta, eu tô mal batendo atrás Carroça no sertão, completa de cera Eu roubava a melancia, na costa do cura Que merecia roubar essa amostra Trabalhei com a dor e chava, vivendo pelo caminho Carreguei a correnta, é só a que eu quero bem Carreguei a correnta, é só a que eu quero bem A merenda é a gerente, com pirilho e leite em dente Carreguei a correnta, é só a que eu quero bem A merenda é a gerente, com pirilho e leite em dente Deixa a salvação da gente Carreguei a correnta, é só a que eu quero bem Deixa a salvação da gente Olha o negócio bom menino Tu vai vir apaixonada desse jeito Fazendo forró pra todos vocês Vou fazer mais duas aqui Era só duas, era Zé Graça Mas aí seu A, tenho que pedir um aqui E a gente vai atender seu A É que vem lá de nossa canela de novo Vamos fazer assim ó Fala menino Meu cigarro de palha Meu carvalho de gelo Minha rede de glória Meu cachorro de negueiro Carabalhão reclare Veja a rede de balançar E meu carvalho robotão Veja o copo da minha Eu tenho seu carro e meu irmão Cheguei seu inimigo e meu irmão E só me encanto o outro Vem lá, vem lá A merda me botar E só me encanto o outro Vem lá, vem lá A merda me botar A merda me botar Vem lá, vem lá, vem lá 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 Vem lá, vem lá Por lá pedi a maçã, jogando a roupa e se agarrando Chegava a samba ao lado de um pacote Ficou ele de ser grande, o avião lá na parede E o arredo incombinando o balanço Não tem medo da samba, mas do lado é um fogo O cheiro de amor indica cometer o ar E o arraíste, o beijarado, o beijaroso é pra um pé Em cima da cadeira dela, minha velha é samba Ao lado do meu velho, a cor de caçador Que tentação, minha morena quase me beijar na beira Minha luta malandria pela pesquisa da teia Outra canção, minha saudade acabou Bora, família Bora, galera, vamos dançar, galera Bora, galera Vamos dançar Teve lá, galera E o arraíste, o beijarado, o beijaradinho, o beijarado, o beijarado, o beijarado, o beijarado, a cor de caçador Isso tá passando é um barco e outra cor É de sentado na teola da parede E o arrego e o arrego e o meu balão No meio de uma samba, no meio de uma louca Cheio de amor e de pergunto pelo lado E lá esteve O meu tapaco deixa o tapaco dela Em cima da canteira, o meu arrego e a sala Falando com o meu velho, a coragem caçada Que tentação E agora é que eu consegui deixar na bena Que a tua valentia, pela grande aldade E o teu afeto, o seu idade e o amor Oi, oi, ai tem meu meu Hum, oi, oi, oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente quer agradecer, um feliz dia dos pais, adultos e papais do nosso Brasil, da nossa querida Itabir, né, a vocês, um feliz dia dos pais. Então vamos fazer a saideira e já foi, Deus é graça. É, seu ar, vamos fazer que seu ar pediu agora. Vamos lá. A saideira. 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 A saideira.